Bom dia, boa tarde e boa noite! E aí, vocês estão acompanhando? Vou estar em mais um lugar primeiro, né? Olha, tem que ter uma boa ideia. Assunto... Assunto é sobre grande, grande apresentação de álbum de German 21. Só me estou falando de German Coreia. E aconteceu na cidade de Marseille, na França. Onde teve a ordem convidar para fazer parte desse grande apresentação de álbum. Que chama Sacrificio. Que tem 12 faixas musicales. A Boca Obilde. Faz caso, aproveita a Boca Obilde. É um grande, grande álbum. German, gostando de parabéns. Famílias de Marseille. Gostando de parabéns. Suma como assim. Este concerto aconteceu. Através de um promotor em evento. Que chama Fafá Mané. Que não vive na Inglaterra. Fafá Mané, gostando de parabéns. Para a organização. E para o esforço. E para a dedicação. German 21. Gostando de parabéns. E para todos os músicos. E para todos os convidados. Que estavam lá. Gostando de parabéns. Para o trabalho. E para o povo de Marseille. Para a população de Marseille. Que estavam lá. Gostando de German 21. Gostando de parabéns. No obrigado. Para todos os vossos. Mantém de TVO. E para todos os vossos daquele lado. E para todos os vossos daquele lado. Eles não aparecem aqui. E para todos os vossos. E para todos os vossos. E depois. Bão de Finance. Eu vou chamar Germano do Edouard Para que ela fique boa a companhia Teve a ordem Eu vou chamar Germano do Edouard 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 Eu não sou, mas temos aqui por milagres Mas não tem capi, se eu não esqueço O mundo de hoje aqui, eu não sou 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 Eu não sou O mundo de hoje aqui, eu não sou O mundo de hoje aqui, eu não sou O mundo de hoje aqui, eu não sou Então, eu não sou O mundo de hoje aqui, eu não sou O mundo de hoje aqui, eu não sou Até a próxima, eu não sou O mundo de hoje aqui, eu não sou